E nós temos agora informação para os caminhoneiros. Começou a partir de hoje o pagamento do benefício que vai atender os caminhoneiros que também vivem em situação de dificuldade, né, e os efeitos dos últimos anos, até em virtude aí da própria pandemia, e agora essa ajuda emergencial que vai atender milhares de caminhoneiros em todo o Brasil. Joga na tela, vamos ver. Cerca de 900 mil caminhoneiros devem receber a ajuda emergencial. O Alexandre é um deles. Esse dinheiro vai me ajudar muito no meu orçamento mensal. Tem direito a receber motoristas de carga autônomos com registro ativo na ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, até 31 de maio de 2022, e com carteira de habilitação e CPF válidos. O dinheiro será liberado pela Caixa Econômica. Pagaremos as duas parcelas, a parcela referente a julho e a parcela referente a agosto. Cada uma parcela no valor de mil reais, ou seja, cada caminhoneiro autônomo receberá dois mil reais. A partir de setembro, o calendário é regularizado e um benefício no valor de mil reais será pago por mês até dezembro. O auxílio será concedido independentemente da quantidade de veículos que o transportador possuir. Quem estiver com cadastro em situação pendente ou suspenso, poderá atualizar o registro na ANTT, mas só terá direito às parcelas a partir da data da regularização. E a partir de setembro, podemos achar sobre nota.